Salve família, desejo uma boa noite a todas e todos. Vamos juntos até as 21h, começando os trabalhos aqui, projeto Conexão Casas de Cultura, Casa de Cultura, Rep, Hop, Leste, projeto da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Vamos aqui, tirar uma onda aí, morou? Nesse momento aí de isolamento social, bagulho não passou ainda não, hein? Não vai por essa onda aí não, entendeu? Conversa aí, bagulho tá bilhão ainda. Aquele que, se você tiver condição de fazer aí, de ficar em isolamento social, né mano? Se preserva, porque a doença é séria. A pandemia tá causando reflexo no mundo inteiro, não seria diferente no Brasil, morou? Então, se você puder ficar em casa com a sua família, morou, mano? Se preserva, segue as orientações dos órgãos de saúde, morou? Lavar a mão com detergente, com sabão negro, morou? Álcool gel, usar máscara, morou? Sai pra local público, quando você sair de casa, mano? Evitar aglomeração, moleque, cara tá bilhão aí, uns pancadão, hein, tudo? Depletinho, hein? Vamos pensar, hein, tudo? O tempo que você vai, pode voltar pra casa e identificar sua mãe, certo? Seu pai, o ente querido que tá em casa, morou? E a doença, morou, mano? Esse vírus aí não escolhe cor, etnia. Não escolhe classe social, o bagulho tá louco, morou, mano? Mais de 70 mil pessoas já morreu com essa fita ali. Então, evite, morou? Se você puder ficar em casa, segue o isolamento social, que essa é a ideia. E nós vamos tá aqui fazendo essa live aqui pra poder levar um pouquinho de diversão pra vocês, morou? Conexão, casas de cultura. Casas de cultura, repirro, apeleste, prefeitura da cidade de São Paulo, morou? Pretologia, luar de produções. Siga nossas páginas lá, moro. Pretologia, facebook, instagram, luar de produções também, tem as páginas também, que você chegue em nós, morou? Chama a nós que... Aí vamos! Pode chamar, pode empapar que é nós. Agora vamos curtir uma onda aí com pretologia, morou? Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos para o meu parceiro da rede, morou? Tamo junto! Pretologia, conexão, casa de culturas. Pretologia, a história confirma que lutou, sofreu por toda uma vida. Os guerreiros que aprendeu com o tempo não se cala, os ancestrais que morreram nas finzalas. Sem sossego, sem direitos, você não imagina como era a vida de um povo escravizado, maltratado. Isso não é racismo, só fico indignado. A história é prova de tudo o que passamos. Não, não vou parar, vou continuar lutando, buscando a história do nosso povo. Falando a verdade, o que sei, continua rimando. Quanto preconceito, a hipocrisia, só que verdadeira história logia. Conheça os meus direitos, a ideologia do povo preto. Pretologia. Pretologia do ar, chegando devagar. Só a ideia certa que não tem demagogia que não salve. Pretologia. Pretologia do ar, chegando pra somar. Falando da ideia que transforma a sua vida. Dos preto, pros brancos, pros mano, pras minas. Tão chegando. Pretologia. Casa de Cultura, Hip Hop Leste. Secretaria Municipal da Cultura. Conexão Casa de Culturas. Vamo que vamo. Ei. Aqui você anda lado a lado com inimigo. Pra onde você for, vai tá correndo o perigo. Insisto, seja consciente, vai casar. Não é dormir, um corpo estirado na calçada. Matar. Só pra obter respeito. Tá tudo errado. Mude os seus conceitos. A vida no crime. Não é gozoso. Já consigo com essa... Desde a infância. Mesmo assim não me envolvi. Sei onde pisei. Cada quebrada tem sua lei. Claro que sei. Conheço um compadre louco. Que tá envolvido. Segui em frente. Não virei bandido, nada contra. Cada um sabe o que quer da vida. Segundo se prefere, cotidiano suicida. Viver aqui não é como você pensa. O que faz maluco se orienta na sua fase. Vencer é ser a meta. Vencer é matar dois milhão por dia pra sobreviver. A falta de esperança contamina o fraco. Sobreviver aqui tem que ser elegem. Aqui não é fácil a nossa vida. Pessoas morrendo de graça por balas perdidas. Continuam sobrevivendo. Cotidiano suicida. Suicida, reze, vai encontrar. Acharam uma saída cotidiano. Suicida, suicida. Reze, reze, reze pra sobreviver. Cotidiano suicida, suicida. Reze, vai encontrar. Acharam uma saída cotidiano. Suicida, suicida. Reze, reze, reze pra sobreviver. Eu sei o que é um crime que não admite falha Seja o cara E foi na pele A saudade é o que persegue Toma mil, não É um matagal Uma mãe descontrolada Jogou sua própria filha na pedreira mal mancada Não seja o bastante Só enfeita a instante São mil filhos que acontecer, meu sistema Hipócrita finge que nem tá vendo Outro dia no suicida por aqui desenvolvendo Sobre etologia, meus irmãos sobrevivendo Mas não tô vendo, essa é a luta Que é o primeiro clima de desculpa Infelizmente algumas delas não é De forma de usar a luta Almejar por um troféu lá na estante Estudo inteligente, vai na você Mais confiante, delirante, por um instante Essa é a nossa vida Sem drogas, cara, lembra somente o mundo da brisa A gente precisa aí, tá aqui uma palavra de incentivo Se resgatar do mundo louco Suicida, suicida Reze, reze, reze pra sobreviver Cotidiano, suicida Suicida, reze Reze, vai comprar Mas cara, uma saída cotidiano Suicida Suicida, reze, reze Reze pra sobreviver Barulho é louco Ho, 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 ho Tamo na benção do pai Tamo na benção do pai Tamo na benção do pai Neguinho Nesse Sério Com exercício Vem que choque Quanto É ver os bondes Fica o lugar Os vermiculóis Pegue a linha De palha de paz Vem, liga da justiça Quem corre, corre Negu Mas calabrista Lá, tá fundando Os moleque Vão na corrida Eu só quero discutir De mano É de risca Pra quem não gosta É um brinde Petologia Calento Tem voz Tem miseria Torrói O centro Vem tendo Operação Liga a noite Liga, liga, ligo Vamos juntos Por amor A pinta é rapida E é de demorão Liga lá Do Rodrigo Do Pé de Cosa Toda rapa Dua vida Vila Rosa Cruzeiro na cena Coab Adventista Cidade Tira dentro Escapão Toda família Atenção Papo Lel-louco Pamo Lel-louco Pamo Lel-louco Pamo Lel-louco O Tamo na benção do pai Pamo Lel-louco Oh Papo Lel-louco O Papo Lel-louco Ou Tamo na benção do pai Trabalho Lel-louco Ng mais Tamo na benção do pai Poab Continua meio Moxa das frutas Tρά students E taquera preto, alegre e turde É selva pedreira, é canga e riba Todas as quebradas, mesma fita, mesma fita Vivemos big brother sem privacidade Câmeras em todos os cantos, é da cidade Temos que filmar 24 por 48 O que tá no contê com dinheiro, o público não vou É o antigo interior, bachada, sentição, a voz que bate bem Sem pagar os policia Sei que Deus é paz, amor, ilusome Mas nesse tex, tex, é tentação, piso, moço e homens Não se julgar, nem apontar, mas te alugar O bagulho é louco, tu sabe, pode acreditar Vem de iguaiana, dá voz, que não se cala Pretologia, revolução, através das palavras Bagulho é louco, roux, bagulho é louco, roux Bagulho é louco, roux, eu não dá bênção do cara Bagulho é louco, roux, bagulho é louco, roux Bagulho é louco, roux, tamo na bênção do cara Salve Paraná de Caipada É PJ, é firmão, tem o dom na palavra M&M Produções, a fusão tá na cena Veste, sul, norte, oeste, só os loucos na arena Do extremo, leste, ao fundão da zona sul Terria, a batalha, a vida, mas é comum Nosso povo é sofrido, e tem várias sequelas Junto várias centradas do território da favela Onde, desde o colega, tudo, o pé no chão Nos corre tudo, até o que fura na gló Mesmo com os problemas, ainda tem esperança Quando tem o risco, no rosto de uma criança Resistência, é a palavra chave Resistência, recompensado Os novarte, que não luta Tá de chapéu atolado Cerebro atrofiado Ficar de braço e cruzado Reclamando, venda, venda, passando Fazer nada, venda, 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 venda E compro essa filha da arma de irmão Coletivamente na missão Preparado, armado, fazendo revolução Sentir a ostentação, sem guarda e sem troga A mudança faz dia, de casa e da escola A nossa condição é a mensagem da paz Formida, teologia, sobre a bênção do pai Vamos! Essa aí faz uns dias Hoje é minha frente, inicia a contagem Alguém me abra forte, então começa uma viagem Meus olhos se fechando, meu peito apertando Meu mundo distorcendo, eu louco Estou morrendo, de novo a sensação O pé não tapa o chão, silêncio se quebra A sua voz, vejo o farão, o sol que brilha forte O homem guia meu caminho, levando as suas mãos Eu não ligo como eu não me sinto O que mostra minha vida, sem corte e censura Projetado na tela como um quadro Na moldura, vedemos os momentos que não faltam mais O diploma da escola, a alegria dos pais A inocência, adolescência alcançada Carlinhos, brinquedo, a primeira mina Jogo, no campinho, o sermão da professora A primeira balada, até a última gota Cigarro, atrás do muro Meus pais não estão olhando, caminhando Nesse embalo, minha vida sacanando No esquema, sou cobain, um rato de experiência No embalo, conheci a decadência O espelho não reflete, não vejo a sombra Meu corpo sofrendo as consequências dessa onda Esse cara com esse livro Quem será? Não tô mais na escola Nem pensei voltar Ele olha pra mim Coloca a mão na minha cabeça Me voltando pra trás Foi minha vida sobre a mesa Como um fastback ou um filme No escuro, regresso ao passado Pergustando no futuro Lembro das pessoas, os moleques A família das mulheres Dos velhos na pracinha Eu vejo o cara na calçada Com seu filho brincando Tô também a criança aqui sozinha Vai andando Eu conheço esse sujeito Eu lembro desse humano Mas ele já está morto Vai fazer um fato homem Sou na casa dos malucos Barulho da pesada Todo mundo curtindo Um homem na estrada Nesta festa teve teto Eu também tava no meio O primeiro homicídio Sempre fica no peito A imagem se desfaz Vai ficando pra trás De um momento pro outro Eu senti que queria mais Segundo tempo Tô de volta no jogo Vou falar com esse cara Ele pensa que eu sou louco Tô tentando perguntar Não consigo falar Ele olha pra mim Sinto vontade de chorar Quase me lembro Desse rosto Dessa fisionomia Parece um homem Que eu vi no livro um dia Que libera a Ereti Em essa figura O que é que ele tá sendo É minha peça da loucura Nunca foi meu convidado Não sei seu nome Nunca vi esse coitado Não conheço esse nome E pouco nisso Minha mente perturbada Caminhando com esse cara Tô vendo O fim da estrada Não quero Caminhar Quero voltar ao meu posto E sua pista aparecendo Vale a pena ver de novo Eu quero Voltar pra casa Minha vida Minha história Esse filme enjoou Eu tô louco Pra ir embora Entre meus camaradas Minha caramba Minha mina Deixar mais vagabundos Os tirados Na esquina Não sou o mais mudique Na verdade Nem quero Na cara de pilandros O minha 380 Que funk eu usei Pra tá nessa paranoia Andando com alguém Que não me ganha memória Tô tendo a impressão De que algo vai acontecer De repente como um raio Começa a me ver Caindo no chão Babando o peito Um cão Muita gente me olhando Ninguém tá me ajudando Tento virar pra ele Pra dizer que não ia ser graça Ela volta à frente Outra imagem Então se passa Que loucura Meus olhos nem tão piscando Agora os meus pais Sobrem o caixão Chorando Como o vídeo e o clique Bem em câmera lenta Me aproximo do caixão Então Turo Pensa meu corpo É quem estava lá Deitado A luz fechada Eu querendo me virar Continuo olhando A sessão de tortura Vendo o caixão fechado Baixando na sepultura Tão me jogando terra Eu não tô respirando Tô tentando acordar Mas não estava sonhando Quando o filme acaba Eu me viro assustado Esse homem Me olha e encosta ao meu lado Pegando em minha mão Me chamando de filho Eu vejo se eu acabeço Uma coroa de espinhos Arrependido Diante daquela luz Me ajoelho Eu humildemente peço Perdão Jesus Perdão Jesus Dependendo da sua religião Morante tio Família Patologia Fala de violência Vivemos doutura na vaia Sobreviver na quebrada Não se aceita a vaia Seu caralho Eu queria que fosse você Debater sem dever Na vida de um É uma PT Viver num mundo Que é puro desgosto Conviver com a miséria Sem ter um tostão no bolso Reclama Que os moleque É avião Que nas periferias Tem uma paz De ladrão Ladrão Faz ladrão Doutor E no plenário Executivo Que tá milionário Ladrão político Que aparece na TV Que rouba como uma caneta Você não vê Não quer entender Fala que eu Só falo besteira Que hack é coisa diferente Querendo aparecer Que então fica aí No seu mundo de ilusão Acreditando que manipula Através da informação Eu não Não sou o boneco do sistema Tô preparado pra fazer Uma revolução Você não tem noção De como vive um operário Sem casa Em cego Saúde Educação Sobrevideira Que é Uma batalha Não é comum No seu mundinho De ilusão Vivemos numa terra Travada No asfalto Inunciada e eforada Pela porra da televisão Que nos enganam Cada vez mais todo dia Com a hipocrisia De um mundinho De ilusão A mente terrorista Tem limite pra explodir Quem sabe um homem bombom Então fala pra mim Dez motivos pra não Acionar a razão Dez motivos pra não Falar com a emoção Tá tudo perdido Perdoa a noção Pra tudo A luz do fim do túnel É um mundo não seguro Tava escrito na escritura Do livro sagrado Quem humilha os pobres Será condenado Julgado pelos reis dos reis Pelos acerrados Que você fez Advogado do Thiago É um estralo O crime não é mel Deus me livre Você não aguenta a real decisão Despeito Aí só vai provar Que tua responsável É fraca Não aguenta as palavras Às vezes volta pesada Quero ver você vencer E tua vitória brindar Não vem pra julgar Simplesmente ajudar Quantas vezes não chorei Quantas vezes não orei Quantas vezes tropecei Na caminhada eu sei que Nada é de graça A estrutura balada A favela chora E até conto de fada Direito de agir E não contra-resposta Direito de chorar Jesus quem faz aposta Com a lei para o pivete Que eu que venho estudar Sai das ruas Vai pra casa Que o chicote vai estralar Droga é droga Que eu destruta Não é não Pensa ser ladrão Com um bazuca na mão Nada conta Pois eu Respeito quem fuma Quem cola no moco E nego Não abusa Sabe que pelo céu Que eu por aqui Tem um aparelho Adiquina Vagabundo A arte Se lutar de amar Eu não sei Talvez Quem conhece Venha conhecer O que percorre O lado leste Veja a chiazinha Ripando até umas horas Enquanto o seu filho Na motocê Ele decola Está aqui lá na vila No meio da salvinha Na infetor indico Na feira heroína A lei sempre sagaz Tendenciosa e ineficaz Não convive aqui logo Desconhece o médico Inquérito sem teor Mas o doutor Aqui é velho Trama o drama Trama Confira o calabouço Às vezes Os suvosos e ferozes São os relatos Depoimentos Retratos Algozes São ratos Sim Roendo Que consome A sua patrulha A sede A fagulha do ódio Recebe medalha de pódio Sei que pra você Tanto fez Tanto faz Faço pregar a paz Capa atrás da camiseta branca Solta a pipa com o ventilador Apoia o ditador Com o cliquetado corredor É porque adora a tranca Petologia Sociologia do gueto Amo perfeito Pela origem Cor da fuligem Autente fuselagem Nunca de passagem Nasci aqui Cresci aqui Resisti pelo direito De viver e divertir Sem repressão Sem opressão Nenhum missão É nós da missão Traficante de pacote De arroz e feijão E de uma mentalidade forte Eu sou o facão do sertão Flash divino No vote O corte na carne dói Arma branca afiada Opositor causador O rap nacional relata Na letra No estilo Tiro de misericórdia Sem segredo Paz sem voz é medo Motivo da discórdia Petologia Vogue Conexão na doeste De São Paulo DF Brasília Tamo junto poeta 55 anos hein Monstrão Sou preto Sou funk Do tempo Dos diamantes Sou preto Sou black Despeita É moleque Sou preto Sou funk Do tempo Dos diamantes Sou preto Sou black Respeita É moleque É dançante sim Alimenta minha alma sim O mal do povo que fala pra caralho Enquanto cê fala Nós trabalha pra caralho Lá de boa em Guaya City O tempo que chegou falou Da hora seu rite Respirei fundo Contei até mil Vai pra caralho Vai pra caralho Vai pra caralho Vai pra caralho Cada rima Como Mohamed Ali Cada vacuna sabe Mas o que sai do crime Tô brisando sem água Sem ser Descubique Fala muito Cadê seu apetite Na era função Cabelo black Então nós tá Tem uma papala Se jogar Negócio é se jogar Para o exterior Ninguém reconhece Você lá Deu ator Não é eu que diga A rua é assim Mano, meus cor É um, dois, pra subir Beber é bom pra mim Pois é que eu assim Dois ouvidos Com uma boca Vai pro neguim Eu bebo cada língua Por um jogo De prata Pelo tá De prata De jejum Vai Com botijão de gás Com ódio Do mundo Subir Abençando o pai Sou preto Sou funk Do tempo Dos diamantes Sou preto Sou black Respeita É moleque Sou preto Sou funk Do tempo Dos diamantes Sou preto Sou black Respeita É moleque Velha guarda black Não se submete Usa autoestima Quando os pede black Pedra fruta Tipo diamante negro Vinha de frente na luta Todo preconceito A quem não tem velha Ele é nova escola O tempo é social Mas também queremos dólar As nave é bom Um pouco de ambição Correndo pelo certo Sem virar ladrão União Humildade É a palavra-chave Mas sempre atento Longe dos combates Aqui pouca ideia O grande é diferente Treinado sempre pronto Pra bater de frente A história do meu povo Foi escrita Contra a educação É o caminho Vamos adiante Duro tipo de amante Eu nunca me curvo Sou preto Sou crack Sou preto Sou funk Sou preto Sou black Sou preto Sou funk Do tempo Do diamante Sou preto Sou preto Vamo 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 É moleque Sou preto Sou funk Do tempo Do diamante Sou preto Sou crack Respeita É moleque É isso aí Família Pretologia Tamo junto Tamo junto Favela Favela é favela É igual Em qualquer lugar Se não puder me ajudar Não vem me atrapalhar Se não tem O que dizer Então se cala Favela Sem sala Favela é favela É igual Em qualquer lugar Se não puder me ajudar Se não tem O que dizer Então se cala Favela Sem sala Eu falo de coisas Que você não quer escutar Assuntos meio impopular Mesmo sabendo que existe Muitos se calam Ficam de braços cruzados Não fazem nada Nasci dos frutos do preconceito A exclusão Não é possível que fizeram com uma nação inteira E age como se fosse besteira Pelo racismo como se fosse brincadeira Azeira E um povo que nunca desiste Todo papelado é o universo em crise Assim diz o poeta do meu povo Se eu morrer e renascer Faz tudo tudo de novo Não me iludo Não cedo Não me rendo Quando lembro da dor Do sofrimento de ver Meus ancestrais acertados Pelas costas Mandela de escravo A emissora gosta Parece de propósito Pra não lembrar Aí levinha se é o seu lugar Gordomo, corteiro, bandido, escravo Você não sabe Não foi o seu povo o escravizado Deixado Deixado de lado Sempre julgado Serviço potrado Não tem nada de engraçado Agora é a história do racismo no mundo inteiro Não vem me dizer Que não existe o preconceito Já esqueceram o que fizeram Os nazistas Não sou racista Sou pacifirista Todo mundo Melhor Sem diferença Prego a paz, o amor A consciência Que somos uma Só raça do planeta Terra Não existe diferença Nas favelas Não existe diferença Nas favelas Favela é favela É igual em qualquer lugar Se não puder me ajudar Não vem me atrapalhar Se não tem o que dizer Então se cala Favela sem sala Favela é favela É igual em qualquer lugar Se não puder me ajudar Não vem me atrapalhar Se não tem o que dizer Cala Favela sem sala Para, para, tudo Vão começar tudo do zero Não foi você que construiu O seu lindo castelo De areia Traz igual a sua memória Me retrate Faça as verdagens Da sua história O que de fato Na verdade Você construiu Foram os favelados Que construíram o Brasil Enganas recompensados Com a ignorância Tudo que passou É produto da sua arrogância Ganância Que tem nosso veneno De senhor de escravo Herdou tudo o que Nos foi tirado Sem reparação Fruto da exclusão Beneficiado com o crime É de hondo A escravidão vai tendo Até hoje Existe escravo Pra manter um lindo Patrimônio tocado Guardado Instrumento da Exploração O problema social É resultado Da podridão Das falsas glórias Vitórias do seu passado Não foi o seu povo Que de fato Foi escravizado Não é o seu povo Que vive jogado Nas favelas Sem perspectivas Amargurado Subjugado Por isso eu falo O que você não quer É o fim Vou continuar Tentando fazer Meu povo Refletir Que tem os direitos Asegurados Consagrados Pra continuar lutando E nunca desistir De ter direito A uma vida sadia Que a força de fato Tá no berço Da periferia Que sobrevive as mazelas Do dia a dia Mesmo sem motivo Ainda vive com alegria Existe favela Em todo mundo E todos Nas favelas Sem sala E quando tiver esse abismo social Que nós vivemos Hoje em dia O hip hop Vai continuar atuando Morou titio A história do povo preto é uma história de luta Morou De enfrentamento Morou titio Favela sem sala Família pretologia Satisfação total Tamo junto Morou E vamos Salve Salve Família Salve Brasil São Com Brasil Vagabundo Está que volta Na capinha Datil Me cessa aqui Na humildade Negão Atrás do pão Na missão Os verdadeiros irmãos Que lucro Ou não Independente Do corre Que somou Com a zona Vem Deus Que são Jorge O Bolaro Os vigente Anados Pisante A lua A cor de gata Que é Potagiana E charro Eu tô roubando que um aborto de Kenha Vinho do posto e os loucos na cena Como um raider na garagem e a preta de esquema Com alguns milhões resolviam os problemas O lema da vida é correr atrás do estrada Sonhar, amar, batalhar, trutar O lema da vida é se divertir e gozar Viver, viver e conseguir respirar, salver Vem de a vida e amor, sim Vem a favela Salve, salve, salve Música e peixe aqui, né? Sim Se não é de vida e amor, sim Lá vem ela, a bordo alucar Vem de a flogar Vem de quem não quer, quem não sonha também A nex tem, então, eu já pergunto Já busou, a pergunto E escandalizou Hoje Vem de quem não quer, que tem se divertir Não quer, que não tem, 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 não tem. Com os velhos, nós trabalhamos aqui Ouvir de a vida e amor, sim Vem com nós Estilo Oeste Coast Salve, salve Luz líquida e fecha o Kineco, sim Vamo, vamo, vamo Estilo Oeste Coast, oh 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 Ouvir de a vida, tô vivão, vivendo Na terra dos seremos, sobrevivendo aos veneno Vou devagar, sigo em frente, atento Sem desarrumar, ganhando os movimentos Vejo um monte, querendo ser monstrão Tô moleque doido na contenção Vigeiro eu volto, eu vou na contramão Sem desarrumar, longe de confusão Com os pés no chão, sigo em frente, meu caminho Longe dos holofotes, longe dos bonitos Sigo a risca no velho ditado Vamo acompanhado, eu ando sozinho Sobrevivente na selva de pedra Mais um que resistiu a vida nas favelas Ligeiro entre percos e filhetas Recuperado de todas as sequelas Nas drogas, devida, do crime, do tráfico Vou louco mais, preferimos ser mais um lunático Que resistiu a vida sofrida E vamo vivendo um brindinho Vamo 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 v Leste close, um brinde à vida Pretologia, um brinde à vida Rádio Martes e BES FM, começo de Marquinhos, São Paulo Você tá aí? Bora, vamos Vamos pelas pistas de São Paulo com Pretologia A balada Bate o filme, o terceiro que a noite nos espera Tem drama nessa pista lá do leste e a favela Porra lá, vamos ver o cheiro como os homens Sempre foi assim quem tem o seu programa de esconde Promete muito, uso prato pra mulher Se quiser, precisa marca a cena A balada é o tema, de casa de cantando Esse não lenda Tá de boa, de pião, desde o tempo maratão De alçar moletom na função A vida é assim, não apoia a falsidade No olhadinho, vai ser a verdadeira Lealidade, se é pra curtir, vai assistir ao lugar Dá licença para a festa, deixa o clima melhorar Será? Será? Se o correto é azul, fluir Muitos entenderam que pode tomar Eu digo que um beca considero Menos vivo, amarelo Se é que precisa de um homem que não Boca a cela, o peça racial Se desce o pepículo, habilitação Se não fica esquisito, mas depois um café Chama até de irmão Desce o pepículo e gelo Tá irado e vai com o sol Tô descalcado sim Desce o pepículo, tá irado e vai com calma Vem cá Saber que foi bom curtir, mas é melhor que viver Porque naquele tempo a pá de festa e tal E pra balada antigamente era doido não Muita atitude podia proceder Tinha que ser malandro pra poder sobreviver Então naquele tempo a parada era outra Se vacilasse, tomavam a sua roupa A menina louca lá atrás, nunca dos cursos não deixavam lá O que valeu foi a questão Mas se pode ser esfacuta Venendo com a excelência grande, mano, não tem fim Vai se balançar, uma cidade Pois uma escola, vai chegar na nossa idade Com a bagagem que temos hoje em dia A nossa faculdade foi a vida na periferia Eu digo velho da velha, guarda black Quem conheceu, conheceu, não se esquece Só que o seu pai torna a memória Parte da nossa vida, a nossa história Pra entidade, criança de hoje em dia Vem com a minha pedagogia A noite, ser o pai, a noite, ser o pai, a noite, ser o pai, a noite, ser o pai Nos espera Na favela Existe o fio ou de pé Sem a fé Né não Tu sabe a ver não A balada é assim Se gere se nos presa no canto de estrada Nós mais tristeza De nada Vem a corrida da noite Pensa mãe, talvez eu não volte hoje Que caia minha vez na vez Que faço massa Perdi da síndica com super identificar as fitas Como um bom entente Inteligente Preparado pra arregaço Atrás da lata Retira a zona azul Primeiro só vagabundo E no cabalado Esqueceu dos parceiros Enquanto isso eu vou tentando aí Me adiantar, bem me queima, mão me queda As três com essa mulher, vou te falar o que ela quer Namorado, pronto, peito no olho Ei colega, posso acordar o seu beijo Crime, dinheiro na balada Ganhar fome Vacilão se empolgou Quando o beta na lama Confiar em quem fica com o dia Na cautela Acreditar em quem Nem pensar só naquela No paraíso Estava a curtir, vem amigo Dançando Balanço Ai por isso que eu canto Só quero a curtição Ai colega minha, vamos igual o seu beijo Uuuuuh Ai cheio de a missão Amor, eu te se voar Amor, eu te se voar Amor, eu te se voar Amor, eu te se venda Amor, eu te se voar Amor, eu te se voar Amor, eu te se voar Amor, eu te se voar